O que é o Enigma do Oriente? É o momento que você está passando e vamos ver o que os seus mentores têm para te dizer no dia de hoje, tá bom? Opção número 1, Santo Antônio, opção número 2, Santo Expedito, opção número 3, Santa Bárbara, opção número 4, Santa Catarina. Mentaliza uma opção, tá? Traga sua energia para a mesa de jogo e vamos ver qual será a sua mensagem aí. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular Ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, principalmente na área amorosa, tá bom? Fizeram a sua escolha? Muito bom, muito bom. Quero agradecer aos novos inscritos, quero agradecer também a quem está compartilhando os vídeos, tá? Vamos para a opção número 1, a opção de Santo Antônio. Qual é a mensagem do seu mentor espiritual no dia de hoje? Mentaliza a sua situação, por favor, aí, e vamos ouvir a mensagem do dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por estarem aqui hoje. Vamos ver? Mentaliza aí, pessoal. Mensagem do mentor espiritual para a sua vida. O que os mentores, o que o seu lado espiritual tem a dizer para você no dia de hoje? Quem escolheu Santo Antônio? Vamos ver qual a mensagem dos seus mentores para você. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1 aqui, do nosso querido Santo Antônio, preste atenção. O seu mentor espiritual hoje, ele vem te falar o seguinte. Você que está com muito apego no passado, você que vive de recordações. Aqui é falado para você o seguinte. Se você quer uma reconciliação, você vai ter. Se é o que você deseja, tá? Você vai ter notícia, você vai ter essa felicidade novamente. O que você está planejando, o seu mentor espiritual vem te dizer que vai acontecer para você não desacreditar, para você não vendar os seus olhos, não desistir do que você deseja, do seu objetivo. Tenha fé, acredite que essa situação vai sim ter uma transição, uma transformação positiva. O que você quer, você vai ter. Aqui é para quem quer alguma coisa relacionada ao seu passado. Está muito ligado aqui a uma reconciliação com alguém. Você quer, você vai ter. Até porque o seu mentor espiritual está falando que você vem pedindo, você vem orando, você vem fazendo trabalhos espirituais para que essa situação passe por uma resolução. E você sim vai ter essa resolução na situação que tanto te incomoda. Então, o que é falado aqui para você? Para você não ficar nessa energia de sofrimento. Com essa possível separação, com esse afastamento, com essa decepção. Se você está pedindo, você acredita no que você está pedindo e que você vai ter a resposta. Sobre a situação que você está querendo que tenha uma resolução, terá bons resultados. É o que está pedindo, é o que está falando para você o seu mentor espiritual. Se o seu objetivo é que essa pessoa volte para a sua vida, para você formar uma família, será feito isso. Com estabilidade, com uma concretização e uma nova chance desse novo amor acontecer entre você e essa pessoa do passado. Basta você tirar as vendas dos olhos e acreditar no que você está pedindo. Porque muitas pessoas estão pedindo, uma hora acredita, na outra hora já totalmente desacredita de tudo que está pedindo. São as pessoas de crença limitante. Então, se você fez uma coisa, fez um trabalho, está fazendo orações, para alguém voltar para o seu caminho, aguarde, espere e acredite que a espiritualidade vai trabalhar no tempo dela, não no seu. Então, portanto, o recado aqui é muito claro. Se você pediu, tenha fé que você vai conseguir. Isso é para quem quer uma reconciliação. Para quem quer um novo amor, seu mentor espiritual está trazendo para você o seguinte, você está à espera de viver um grande amor. E você vai sim viver esse grande amor. Desde o momento que você se afaste totalmente do seu passado. Se você esquecer o seu passado, você realmente vai conseguir destravar a sua vida amorosa. Por quê? Você vai entrar em uma energia de equilíbrio, você vai sim tomar o rumo de uma prosperidade, de uma estabilidade, um rumo emocional, onde você vai controlar a sua vida por inteiro. E você vai sim conseguir botar os seus planos em práticas para que você possa alcançar o objetivo de ter um novo amor. Com a compreensão das coisas de uma forma melhor, de uma forma equilibrada, você vai conseguir sim. Então, a vitória parcial, você vai estar sim se preparando para viver um novo amor. Por quê? Sua energia vai mudar. E com isso, automaticamente, você vai se sentir mais segura para poder, segura ou seguro, tá? Para poder sim trazer para você tudo que é seu por merecimento. Aí você vai sim começar a colher o seu desejo, que é a de ter um novo amor. Aí virá momentos onde os seus planos vão entrar em prática e seu objetivo tão sonhado vai acontecer. Você vai ter um novo amor nos seus caminhos, aonde sim vai querer um compromisso sério, um relacionamento seguro com você. Então, para quem quer o passado, você vai conseguir. A espiritualidade está te dizendo. E para quem quer um novo amor, é necessário que você tire essa energia da pessoa que saiu da sua vida de uma vez por todas. Você não pode ficar em cima do muro, porque aí você não vai ter nenhuma das duas coisas. Então, portanto, a espiritualidade está falando para você acreditar em você mesmo para poder sim tomar o rumo da sua vida. Porque tudo que pode acontecer na sua vida só depende, um único e exclusivamente, de você. Tá bom? A espiritualidade está dizendo. Escolha uma direção que eu vou te apoiar. Nada mais é que isso, a mensagem para você que escolheu a opção número 1. Mensagem bem bonita, né, pessoal? Vamos entender que essa mensagem que Santo Antônio trouxe realmente é uma mensagem bem forte. Já de antemão, deixe o seu nome nos comentários para você participar da corrente de oração para que Santo Antônio concretize para você tudo aquilo que é seu por merecimento. Coloque aí o nome das pessoas que você gosta. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Vamos agora para a opção do Santo Expedito. Mas antes disso, vamos mandar o alô. Vocês pedem e aqui eu faço, né, pessoal? Quero mandar o alô para Eliane Souza, Eduardo Figueiredo, quero mandar o alô para Pietra Nóbrega, música de pobre, Marilene Fomagio, Patrícia Ferreira, Nilda Teixeira, Cleonilde Sales, Adão Francisco, Tânia Santos, Luísa Gomes, Maria Vieira, Wilton Barbosa e Elita Vieira. Todas essas pessoas estão ligadas no canal Enigma do Oriente, estão sempre aqui nos nossos vídeos, deixando seus comentários. Faça como essas pessoas. Participe para você ter o seu alô, para você participar da nossa corrente de oração é muito importante. Segunda opção é de Santo Expedito. Qual o recado do seu mentor espiritual hoje aqui para você? Para você que escolheu a opção 2, Santo Expedito. Mentaliza aí Santo Expedito, mentaliza a sua vida, mentaliza a opção que você escolheu e vamos ver aqui, vamos analisar, vamos ver qual o recado do seu mentor espiritual para você no dia de hoje. Desde já eu agradeço a sua participação aqui no canal. Paralinho cortado, vamos para a opção número 2. Mensagem do seu mentor espiritual para você. deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que assiste o vídeo e não está inscrito no canal. Vamos lá pessoal, contribua, se inscreva no canal, que à medida que o canal cresce, quem ganha são vocês também. Ok? Combinado? Bom, para você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido e poderoso Santo Expedito, qual é o recado, ou quais são os recados dos mentores espirituais para a sua vida? Para você que escolheu a opção 2 aqui, o seu mentor espiritual fala o seguinte, preste atenção, notícias e mensagens vão chegar para você exatamente é isso. É uma notícia que vai chegar com rapidez, é de uma comunicação. Tem uma energia muito forte aqui, preste atenção. Para você que está desempregado, você que está sem esperança, ou está até com esperança de arrumar um trabalho, eu vejo uma comunicação com rapidez que vai trazer uma notícia inesperada de um trabalho, que vai te fazer muito bem, tá? Vai ser uma coisa assim que você vai se apegar de uma maneira que vai valer muito a pena para a sua vida. É um convite, é uma oportunidade que vai te trazer uma alegria, uma leveza muito grande. Vai tirar um peso das suas costas. Eu vejo aqui você celebrando, você tendo momentos aí de celebração, de conclusão de um projeto. Ou seja, para você que quer um trabalho, essa notícia que vai chegar vai ser uma notícia tão maravilhosa que você vai ficar muito feliz, sabe, gente? Você vai tirar um peso das suas costas. Eu vejo aí que você realmente vai entrar numa conversa com alguém, você vai ser procurado, você vai receber algum tipo de mensagem que vai trazer para você uma estabilidade. A tão estabilidade que você queria, uma segurança, uma estabilidade, aonde você vai ter o controle sobre tudo na sua vida. você vai conseguir equilibrar o seu momento financeiro, você vai conseguir dar aquela melhoria para a sua família ou até mesmo para a sua vida. Eu vejo uma coisa mais sólida acontecendo, o emprego chegando e você iniciando uma sorte grande, uma nova etapa, realizando o seu desejo de ter um equilíbrio, tá? Muitas pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que não estão tão bem financeiramente, estão passando até uma certa necessidade, um desespero, mas agora o momento é positivo, a sorte virou para o seu lado e agora, gente, agora realmente são despedidos, eu estou até arrepiado aqui, gente, são despedidos que você fala para você que agora você realmente vai ter sorte, ou seja, você concretizando seus objetivos, graças a Deus, né, gente? Poxa, eu vejo agora você tendo alto controle emocional porque agora a fase ruim vai ficar para trás. notícias boas chegando para você notícia de vitória, gente, olha que nossa, que coisa maravilhosa. Eu vejo uma grande transformação na sua vida financeira, uma realização pessoal. Você que está vendo esse vídeo aqui, seu mentor espiritual, os mentores estão trazendo a mensagem para você através de Santo Expedito, nada melhor, né? Através do Santo Expedito, essa mensagem, e você vai ser chamado assim para uma entrevista de trabalho, vai conseguir um emprego, ou vai fazer uma parceria para negócios, ou vai abrir um negócio, adapte a sua situação. Independente da sua situação aqui, que a sua vida financeira realmente a sorte mudando aí e você tendo realizações saindo de um período de aperto e você conseguindo ter realmente uma estabilidade aí. É o recado número um do seu mentor espiritual. Qual o segundo recado aqui para um outro grupo de pessoas? Uma pessoa que você está conhecendo, ou pode ser uma pessoa do seu passado, movida pelo desejo, vai agir com rapidez e vai te fazer um convite para sair. É uma pessoa que já tem um certo apego a você. Vai chegar esse convite e vocês vão sair, tá? Vocês vão fazer amor, vocês vão viver momentos amorosos maravilhosos aí, tá? E pode ser sim uma chance de um relacionamento sério. Para algumas pessoas é um triângulo amoroso. Adapte a sua situação. Para quem não for um triângulo amoroso, desconsidere. Mas para algumas pessoas é um triângulo amoroso, tá? Onde vocês realmente vão ter um momento com essa pessoa e isso vai ficando cada vez mais forte. E essa pessoa tende a terminar alguma coisa na vida dela para ficar com você. Eu vejo essa pessoa se comunicando com você, ela te procurando e você tendo realmente uma certa vitória em relação a essa pessoa e essa pessoa tem até ciúmes de você já, gente. Mas eu vejo aqui o seguinte, preste atenção, esse convite vai haver. Depois desse convite, depois que vocês tiverem o momento de vocês, haverá sim uma estabilidade, haverá uma segurança maior e vocês vão sim pensar em ficar juntos, tá? Tome cuidado. Se você não quer entrar num relacionamento sério, cuidado com essa situação, porque a tendência é vocês ficarem realmente mais próximos do outro. Eu vejo muita sorte para que vocês possam se ficar juntos, uma nova oportunidade, você realizando o seu desejo com essa pessoa e vai ter total possibilidade de ter um relacionamento sério com essa pessoa, porque vai vir um sentimento cada vez maior, tá bom? E aqui essa pessoa vai se apaixonar por você e vice-versa haverá uma transformação. Adapte a sua situação aqui, mas aqui está muito favorável para um relacionamento entre você e essa pessoa. Pode ser do passado, pode ser uma nova pessoa que está conhecendo, não importa. O importante é que você vai virar os olhinhos aí, vai ter momentos gostosos, Santos Pedito trazendo para você no dia de hoje essa mensagem. Você está no canal Enigma do Oriente, Eu Sou Igor Silva, tá pessoal? Opção número 2, Santos Pedito. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta para participar da corrente de oração, pessoal. Tá bom? Vou mandar alô para quem agora? Vamos mandar alô agora para o nome da pessoa. Góreti Araújo, Maria Fátima, Fernanda Laranhaga, Ana Paula, Raquel Batista, Marilene Nascimento, Sueli Gomes, Leia Prado, Adrica, que está sempre aí, Isabel, fala Isabel, Ajane Rebelo, Paulo Sérgio Marques, Márcia Aparecida, Mara Nicomendes e Marisete Penha. Todas essas pessoas participam do canal Enigma do Oriente. Faça como elas, seja inscrita no canal, compartilhe os vídeos, mande, mande, mande seus nomes para a corrente de oração. Opção 3, a Santa Bárbara, essa santa maravilhosa. Vamos ver qual o recado do seu mentor espiritual no dia de hoje para você? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tá bom? Para quem escolheu a opção 3, a opção da Santa Bárbara, qual o recado do seu mentor espiritual para você? Qual a mensagem? Mentaliza aí, por favor, e vamos ver. Recado do seu mentor espiritual no dia de hoje para ti. Para quem escolheu a opção 3, da Santa Bárbara, qual o recado do seu mentor espiritual hoje? Bom, preste atenção, por favor, pessoal, adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias pessoas. O seu mentor espiritual hoje diz para você o seguinte, é chegada a hora de você tomar iniciativa em uma situação. Você tem que ter coragem para você realmente tomar uma iniciativa. Essa iniciativa vai trazer para você uma relação com muita solidez, uma relação, não é que seja com muita solidez, eu falei errado, desculpa, vai trazer para você uma relação sólida, perdão aí, tá? Então, o que eu posso te falar, as coisas vão ter uma fluidez com mais facilidade se você tiver coragem para conduzir, tá? Uma relação que você tem como perdida e essa relação você pode sim resgatá-la, se for da sua vontade. Por quê? Essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo o amor. E se você tiver coragem, vai vir uma renovação nessa situação aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa assim numa energia que ainda vai ter um reinício com você. Mas precisa da sua coragem, você tem que acreditar nisso para que essas coisas possam sim acontecer. Ainda existe desejo, essa pessoa ainda te deseja, seu mentor espiritual fala que haverá comunicação inesperada, essa pessoa vai aparecer, vai deixar o orgulho de lado e vai te fazer um convite. Por isso é falado da tal coragem que você vai ter que ter. Essa pessoa ainda tem apego a você. Pode não demonstrar, sim, mas ainda tem um apego a você. É uma pessoa que daqui a um tempinho, mais um tempinho, só demora, só mais um pouquinho. Ela vai sim querer uma coisa sólida com você, vai querer ter uma estabilidade. Não vai conseguir ficar mais tempo longe de você. Até porque para muitos já passou bastante tempo. Haverá uma resolução dessa situação. Se a pessoa pensa tanto em você, por isso que você não consegue parar de pensar nela também. Ela chega a sugar essa energia de tanto que pensa em você e haverá uma resolução aqui bem rápida. Daqui para frente será mais rápida a resolução e você terá o seu objetivo alcançado. O recado do seu mentor espiritual. Para quem quer um novo amor, preste atenção. O momento está muito propício para você vivenciar um novo amor. Tá, gente? Eu vejo aí muita fluidez no seu momento atual. eu vejo você mais atrativa, mais atrativo e vejo você com a energia muito boa para se relacionar com alguém. Eu vejo uma renovação na sua vida amorosa. Eu vejo aqui movimentação. A carta fala aqui para um outro grupo de pessoa que é o momento de você seguir adiante e deixar o passado para trás. Preste atenção. Isso aqui já é uma outra leitura para outras pessoas, tá? Não confunda. Daí o momento que você esqueceu o passado e seguir a sua vida adiante, você vai ter uma estabilidade e vai começar a ter concretizações que vão te fazer feliz, tá? Preste atenção. Um amor pleno e feliz virá para a sua vida. Uma nova pessoa que vai te propor um início de um relacionamento onde você nunca teve tantas felicidades. Vai ser um novo caminho aonde você vai ser valorizada ou valorizado de uma forma que você vai ficar você vai achar inacreditável que uma pessoa possa valorizar tanto alguém. E você vai se envolver com essa pessoa tão rápido que você vai ficar assustada ou assustado. Você vai ter a concretização do seu sonho, tá? E essa pessoa vai criar algo sério com você com muita rapidez. Eu vejo aqui essa pessoa é uma pessoa que ela procura ver todos os pontos de vista procura entender as pessoas de uma forma diferente das outras. E isso aí vai te conquistar de uma maneira muito forte. Por quê? Essa pessoa vai chegar na sua vida querendo realmente se envolver e querendo te dar a mão para superar qualquer tipo de obstáculo que você possa estar passando. E essa pessoa chega querendo uma relação sólida com você, tá bom? essa pessoa aqui é uma pessoa que vai fazer total diferença na sua vida. É uma pessoa que ela necessita de uma mudança e ela vem também trazendo essa mudança para você. Vai ser um momento muito bom. Aqui fala para você não ter medo de se envolver com essa pessoa. É uma pessoa que você vai conhecer. Você não conhece. Vai conhecer com rapidez nos próximos dias ou semanas, tá? E você vai olhar para essa pessoa vai bater uma química que vai ter uma paixão assim. Do nada você vai se apaixonar da forma que você vai conhecer essa pessoa. Para muitos é um lugar comum onde vocês vão. É um lugar que você vai sempre que você vai encontrar essa pessoa, tá? Vai ser uma afinidade de lucro. Pode ser na academia pode ser no mercado pode ser na praia é um lugar que você vai com frequência, tá bom? Adapte a sua situação pessoal do número 3 da poderosa Santa Bárbara. Deixe o seu nome nos comentários para você participar da nossa corrente de oração para que você possa ser abençoado ou abençoada. Coloque as suas afirmações o que você deseja o que você quer que aconteça na sua vida Recado do seu mentor espiritual Lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp é o 2199703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Quero mandar alô para o Adão Francisco Alves Luciana Menezes Mas quem Luciana Menezes já falei Maria Neudilene já falei Leidiane Fleire Janaína Maria Diloa 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 Passos Maria Lúcia da Silva Antônio Silva MS Jordânia Francisca Nóbrega Mas quem pessoal canal Enigma do Oriente Alex Fernandes Ana Glória Adilson Batista Manuel Messias e Marcos Roberto Paulo Sérgio todas essas pessoas participam do canal Enigma do Oriente faça como elas vamos para a opção 4 Santa Catarina recado do seu mentor espiritual recado do seu mentor espiritual dos seus mentores no dia de hoje mentaliza a sua situação e vamos ver qual o recadinho para o pessoal do número 4 compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal deixe o seu like gratidão 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 Viva Santa Catarina Viva Santa Catarina qual o recado do seu mentor espiritual para você no dia de hoje vamos ver salve Santa Catarina Bom, de cara eu vou falar uma coisa sem olhar as cartas que eu já estava pedindo para ser falado aqui Santa Catarina através do seu mentor espiritual pede para você não desistir do seu objetivo sem olhar as cartas pessoal ela fala para não desistir do seu objetivo que está perto de você ter a sua vitória fala muito na área financeira fala muito de estabilidade como eu falei eu falo o que meus guias pedem canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva pessoas que estão aqui vão ter acontecimentos inesperados com muita rapidez tem gente aqui passando a necessidade nesse montinho aqui eu falo através do meu cigano você vai conseguir um auxílio você vai conseguir uma ajuda e não demora para você que está passando necessidade preste atenção preste atenção coloque um balde de água um litro de água num balde pega três carequinhas de arroz não precisa ser cheia coloque nesse balde de água deixe pegar o sol deixe pegar deixe dormir com o sereno da lua também no dia seguinte toma esse banho do pescoço para baixo depois de um banho normal faça seus pedidos depois pegue todo o arrozinho e coloque no jardim espera esse é o meu cigano que está pedindo para falar para vocês meu cigano e água vamos para a tiragem número 4 da Santa Catarina meu recado de seus mentores para você no dia de hoje seu mentor fala o seguinte não chore pelo leite derramado se levante não fique sentindo pena de você mesmo pode ter certeza que você vai mudar a sua vida você não nasceu para ser resto ou metade de nada nem de ninguém seu valor é maior do que isso você vibra na imperatriz você vibra você vibra você vibra com a energia de uma pessoa especial então tudo que é seu por merecimento vai vir não entregue os seus pontos entendeu não é a hora de você sentir pena de você se Deus está permitindo você passar por certas coisas é porque você tem total capacidade de passar por isso então evolua acredite em você ajuda não está nos outros ajuda está dentro de você se você não quiser se ajudar não tem força em ninguém que possa te ajudar tá bom esse é o primeiro recado aqui a sua resolução no seu problema só depende de você vai à luta veja que tem pessoas em pior situação que você acredite em você e vá à luta que você é capaz bom preste bem atenção aqui pessoal eu vejo aqui através das cartas que uma grande mudança acontecerá na sua vida tá eu vejo em você está chorando muito está muito triste está passando por certas dificuldades que você nem esperaria passar nunca pensou em passar mas nada melhor do que um dia após o outro entenda bem siga adiante deixe o passado para trás você vai ver felicidade chegando acontecendo na sua vida aqui gente fala muito de superação as rainhas saíram aqui com muita força para trazer para você o seguinte o momento é de você ser racional lutar por você mesmo se conecta à espiritualidade para você vencer suas barreiras você vai ter clareza você vai ter luz você vai ter espiritualidade por mais sozinha ou sozinho que você possa estar achar que está todo mundo te abandonou as pessoas se afastaram mas a espiritualidade não se afastou de você nesse momento se você acreditar na espiritualidade e fizer a sua parte você vai sim conseguir vencer qualquer tipo de obstáculo qualquer tipo de dificuldade que você possa sim estar passando ou o momento de você trazer uma grande virada na sua vida se libertar de falsas crenças se libertar daquelas pessoas que soubam a sua energia oportunidade virão desde que você tome a rédea da sua vida desde que você decida lutar por tudo aquilo que é seu por merecimento por tudo aquilo que você quer olha eu vou até mais além as iabás estão nesse jogo aqui as mães estão nesse jogo aqui e elas falam para você você tem total capacidade de crescer você tem total capacidade de vencer qualquer tipo de barreira e obstáculo está na hora da sua virada você vai virar você vai mudar de vida ou você vai ficar estacionada ou estacionada você veio nesse mundo para quê? você veio a passeio ou você veio para ser feliz? preste atenção faça a oração que você mais sentir uma afinidade reza um Pai Nosso reza uma Ave Maria faz o salmo que você achar melhor tome um banho de descarrego corte um pouquinho a cor preta da sua vida e espera a notícia chegando para você faça o banho que eu ensinei nesse vídeo e você verá a diferença na sua vida ou eu não me chamo Igor Silva gratidão gente esse é o canal Enigma do Oriente desde já agradeço que a todos vocês possam conseguir tudo aquilo que é seu por merecimento que a espiritualidade possa fazer por você tudo o que fez na minha vida um beijo no coração de cada um e gratidão e a gente que a gente se vê que a gente não me chamou de cada um e gratidão e gratidão e gratidão e gratidão e gratidão Obrigado.